Chama pra rota do mundo, tempo perto de limbal Tem aqui pra maquiar, quando a maré baixar Vou ver se o dia aê, eu vou ver se o dia aê Oeste tá te chamando, é a rua pra te ver Eu adoro em fundamento, pra prazer pra tudo Tem aqui pra maquiar, eu vou ver se o dia aê Eu vou ver se o dia aê, eu vou ver se o dia aê Chama pra rota do mundo, tempo perto de limbal Tem aqui pra maquiar, eu vou ver se o dia aê Eu vou ver se o dia aê, eu vou ver se o dia aê Ai, quando a maré baixar, eu vou ver se o dia aê Eu vou ver se o dia aê, eu vou ver se o dia aê Ai, quando a maré baixar, eu vou ver se o dia aê Eu vou ver se o dia aê, eu vou ver se o dia aê Quando a maré baixar, eu vou ver se o dia aê